O tempo mais frio já está se despedindo de Goiás. As temperaturas bem mais amenas até domingo. E depois, gradativamente, de hoje já iniciou, gradativamente as temperaturas mínimas vão subindo mais um pouco. E que tempinho bom, né? Só não para os cabelos, a pele, as unhas, que sofrem com a queda na temperatura e com os ventos. Por isso, merecem cuidados específicos nessa época do ano. Essa dermatologista explica que para os cabelos, nada de água quente demais. Com relação ao couro cabeludo, essa água muito quente, acaba predispondo a seborréia, aumenta a caspa. Então, o recomendado é que as pessoas não tomem, não lavem os cabelos com água muito quente. Usem uma água mais morninha, que não vai aumentar a oleosidade do couro cabeludo e nem ressecar mais as pontas, no caso das mulheres. Já para a pele, vale abusar dos hidratantes. Saiu do banho, já passa o hidratante no corpo todo, para evitar que se resseque a pele nessa época. E mesmo a pele do rosto também deve ser hidratada. Mesmo quem tem uma tendência a uma pele oleosa, pode usar hidratantes específicos para pele oleosa, para proteger a pele nessa época de inverno. As unhas também merecem atenção. A brasileira tem muito esse hábito de estar sempre com as unhas feitas. Isso acaba danificando a unha, porque você tira, você não deixa sua unha respirar. Vai fazer as unhas, tira o esmalte uns dois dias antes, use hidratantes na cutícula, que é essa região ao redor da unha, use hidratantes também na unha, quando você estiver sem esmalte, para evitar aquelas manchinhas brancas que vão aparecendo. Os cuidados devem ser constantes, mesmo quando o frio passar. É que daí em diante, o que prevalece é o tempo seco. O tempo seco nosso vai até outubro. Então, temos que aguardar a volta das chuvas para a melhoria da umidade relativa. Inclusive, nós tivemos umidade esse mês por volta de 27% em Goiânia, na parte da tarde. Já é um estado de atenção, a gente entra na categoria de estado de atenção. e alguns municípios, Caiapone chegou até 19%. Já migra de um estado de atenção para um estado de alerta. Tchau. Tchau. Tchau.